Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam sempre bem-vindos ao meu canal. Hoje eu preciso fazer uma faxina, limpar aqui. Tá bem sujo, vou mostrar pra vocês como que tá. E aí eu tive uma ideia, limpar e aproveitar pra brincar com as crianças. Quer falar oi? Fala oi aqui, vai. Fala oi! Fala oi! O que eu vou fazer? A gente vai aproveitar e brincar em família, tá? Então eu vou ensinar alguns sinais pra vocês. Hoje, sinais novos. Nós vamos brincar de morto e vivo. Quem errar, vai ter que varrer por um minuto, mais ou menos. Enquanto tá varrendo, eu vou jogar água nele. Então assim, a gente vai limpando a casa e brincando ao mesmo tempo. Então deixa eu ensinar pra vocês alguns sinais hoje de morto, vivo, brincar e família. Hoje nós vamos brincar. O sinal de brincar, você faz assim com a mão, letra Y. E esse movimento aqui, ó. Tá? Mão em Y. Vira a mão pra você e faz esse movimento circular aqui, ó. Sinal de brincar. Então nós vamos brincar em família. Sinal de família. A letra F e esse movimento aqui, ó. Família. Brincar em família. Do que nós vamos brincar? Morto e vivo. Brincar de morto e vivo. Então o sinal de vivo, sinal de vida em libras, é assim. Você faz assim com a mão, fecha assim, fazendo esse movimento de concha, ó. Os dedos todos juntos e faz o movimento circular aqui, ó. Do lado, ó. Então assim, movimento circular. Vivo e o sinal de morto. Você faz a letra B. E esse movimento aqui, ó, de cortar a cabeça, ó. Então a brincadeira de hoje vai ser vivo ou morto. Vivo ou morto. Quem errar vai ter que tá limpando aqui. Podemos começar? Vai. Então pega uma vassoura cada um. Que daí vai tá barrendo a sujeira pra lá. E vai estar... Oi? Deixa eu só mostrar como que tá sujo aqui, ó. Ó, tem bastante sujeiras. Bastante folha, terra. Então a gente vai jogar uma agulha aqui, vai lavar a frente e brincar também. Vamos ver quem vai errar mesmo. Vamos começar. Vem pra cá vocês. Vai lá. Vou começar, ó. Tá muito devagar. Ai, tá muito devagar. Agora, o que é isso? Tem que ser mais rápido. Os dois erraram. Espera aí. Bom, os dois erraram. Quem vai ser o primeiro? Então assim, Riga, eu vou jogar em você por um minuto. Enquanto eu já tô jogando lá, você vai barrendo a sujeira pra lá. Vai lá. Vai, tá quente. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Um minuto. Vamos, barrendo, barrendo. Um, dois, vamos. Não vai perder a prova. É isso, Henrique. É pra barrer a sujeira, não. A água sujeira tá tudo aqui. Tá acabando só um minuto, Henrico. Agora um minuto. Tá ficando, né, Melissa? Olha, Melissa. Isso, Melissa. Vai, agora, Melissa. Vai, dão mesmo. Tá correndo. Vamos fazer um, dois, dois, um. Volta aqui agora. Vamos continuar. Isolado. Vai lá, começar. Vamos limpar. Ah. Ah, já errou. Foi quase. Tem nós dois. Vai, eu vou. Pega a vassoura. Vai pegando a sujeira. Já. Vai, eu vou. Agora eu vou. Vai. Vai, eu vou. Pode ser pra ser um portão lá mesmo. É? Pode ser pra ser um portão grande mesmo. Vamos lá. Caraca. Vamos mais rápido. Mais rápido. Mais uma rodada. Volta aqui. E o mais? Enquanto a nossa mãe vai fazendo em Libras, vocês podem ir tentando em casa também. Melissa, você tá errando, Melissa? Você tá errando, Melissa? Vamos lá. Ui! Vai, irmão. Vai, dá o meu ovo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. E vai, 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 vai. Olha aqui, ó. Tem sujeira aqui, ó. Pra cá. Agora é a última vez. E vai, a gente deu uma gracinha, hein? Tá. Presta atenção, ó. Vamos começar. Um, dois, três e já. Errou já. O Henrique vai ter que fazer ou uma gracinha ou um sinal em Libras. Então faz uma gracinha. A dança da galinha. Pato Marque. Se fosse um sinal em Libras, qual que você lembra pra fazer? Feliz? Ah, sim. Eu lembro de um. Ó. Posso fazer um também? É o que você tá agora, né? Gente, nós vamos encerrar então o vídeo de hoje. Eu vou continuar aqui uma vez assim, hein? Mas a gente vai continuar brincando. Então nós vamos encerrar o vídeo de hoje. Aí vai uma dica de brincadeira. Pra vocês colocarem as crianças pra eu estar ajudando nos afazeres de casa e tá brincando com eles também. Nós vamos continuar a brincadeira aqui. Vamos continuar limpando aqui. Mas a gente vai parar a gravação, tá? Espero que vocês tenham gostado. A gente recebe dicas também de outras brincadeiras que vocês quiserem mandar pra gente tá fazendo. Agora vou falar uma coisa que eu tava pensando aqui. Ainda bem que nenhum deles pediu pra eu participar da brincadeira de vivo ou morto. Porque já pensou se eu erra, eles iam jogar água em mim, hein? Vai ser pra um dia, você vai participar. Vocês marcaram de não pedir. Mas então vamos se despedir do pessoal? Vamos! Deixa o like, se inscreve no canal, aperta no sininho e tchau! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Bom, gente, nós terminamos o vídeo. Vim mostrar pra vocês como que ficou. Tá tudo limpinho. As crianças se divertiram, brincaram bastante. Nós continuamos a brincadeira, mas não com brincando vivo ou morto em Libras. A gente continuou brincando de vivo e morto. Então eles iam varrendo. Aí de repente eu falava pra eles assim. Vivo, morto, aí se errasse eu jogava água. Tá? Então a gente limpou que foi rapidinho pra limpar. A gente conversou, brincou e já aproveitamos pra limpar aqui a casa. O Gabriel dormiu durante a brincadeira, acordou agora. E aí, ó, finalizamos aqui, ó. Limpeza, brincadeira em família. Espero que vocês tenham gostado, tá?